Olá, seguidores! Tudo bem com vocês? Olha nós juntinhos aqui novamente para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que todo professor gostaria de saber, eu acredito. Então veja bem, você parou para estudar? Qual é a melhor forma de levar o conteúdo para o seu aluno? Qual será a melhor forma que ele vai aprender aquela habilidade, seja ela língua portuguesa, matemática, ciência, história, não importa qual seja. Mas precisamos estar estudando a forma, a melhor forma de levar aquele conteúdo para que os alunos possam aprender, certo? Então, se você chegou aqui agora, se interessou pelo assunto, não deixe de se inscrever no canal, porque nós temos várias aulas aí na plataforma que vai estar orientando professores e também tem mais coisa legal por aí, tem tudo, tem até parceiros. Não deixe de se inscrever no canal, certo? E vem comigo! O desempenho dos alunos que passam pela educação básica no Brasil é considerado insuficiente. As aulas práticas, segundo a literatura pertinente, podem ajudar muito no processo de interação, na apropriação e no desenvolvimento de conceitos científicos por parte do sujeito. As aulas práticas vão permitir que os estudantes venham compreender, venham entender objetivamente, 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 o seu mundo e venham resolver situações variáveis. Os experimentos, as demonstrações, outras, não é só no ensino de ciência, não é só no ensino de arte, em todas as disciplinas. Se você puder levar ao teu aluno a estar fazendo uma aula prática, pelo menos, sei lá, uma vez na semana, uma vez no mês, uma aula lúdica, se você puder estar fazendo jogo, vai fazer com que o seu aluno vai mexendo com a memória do teu aluno e o teu aluno vai gostando de estar participando. Olha, as aulas não são chatas, as aulas são de fácil entendimento, eu não quero faltar, não quero perder, senão eu vou ficar atrasado, né? Então, assim, isso é muito bom, porque vai levar a desenvolver a inteligência do teu aluno, vai levar também o teu trabalho, vai cada vez mais sendo valorizado, e você vai sentir aquele prazer, aquele gosto pelo ensino e vai estar sempre levando coisas novas para ele. Podem contribuir amplamente no processo de interação e no desenvolvimento dos conceitos. Vou mostrar para vocês, como eu já fiz um vídeo curto aí, já coloquei no canal, uma aula de dobradura, que seria de artes também, e também como texto instrutivo. Uma disciplina serve para duas ou até mais, ou seja, isso se chama, é o conteúdo interdisciplinar. Então, vamos lá? Vamos ver na prática como que é? Se você gostou, olha só, eu espero que valha aí o seu like, hein? Valeu o seu like? Então, dá o like aí para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo da Pro, certo? E não deixe de compartilhar com alguém que também vai gostar de assistir essa aula, certo? E a aula de hoje é um texto instrutivo. Alguém aqui sabe me dizer o que é texto instrutivo? Por que chama texto instrutivo? Quem sabe dizer? Porque vai ensinar. Todo mundo na página 25, texto instrutivo. Uma folha sulfite, e aqui nós temos uma folha sulfite na forma horizontal. E aí você vai dobrar ela dessa forma, ó, pontinha com pontinha, acerta as pontinhas aí, ó. Ó, pronto, ó, faz o vinco, pontinha com pontinha, prontinho. Agora, você vai pegar, tá vendo essa pontinha aqui, ó? Daqui do, da pontinha mais, pode ser do lado que você quiser, pode ser desse lado, pode ser desse lado, Você escolhe um lado, põe o dedo aqui, você vai fazer triângulo agora, ó, 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 triângulo. Fez um triângulo, tá vendo, ó? Nós tínhamos uma figura plana, né? Aí, agora, ó, já estamos fazendo um triângulo. Aí, você fez o triângulo? Você vai abrir a folha novamente, porque foi só pra você deixar marcado. Abriu a folha? Você vem aqui no lugar onde tá vincado, ó, que você marcou do triângulo, e vai pôr pra dentro agora. Aquele que tava pra fora, você vai pôr pra dentro. E essa, esse vinco, que é essa linha que tá no meio, de cima a baixo, você vai usar ela pra medir até o final, ó. Essa primeira aba, você vai encostar aqui, ó, seguindo a linha, passa aqui, ó, vincou, vem novamente, a outra já tá mais fácil. É, Cláudio, mostra pra gente como é que faz, por favor. Primeiro, dobrou, é só você vir, tenta fazer certinho, pontinha com pontinha, ó, que vai ficar mais bonito, tá? Então, ó, pronto. Aí, agora que você fez isso, o que é que você vai fazer? Você vai dobrar dessa forma, ó, para baixo, novamente, ó, mais um triângulo. Só que você deixa aqui, ó, mais ou menos um espaço de um dedo aqui, ó. Mais ou menos espaço de um dedo em cada lado. E dobra, sempre levando esse bico pra ficar em cima daquela linha que você vincou no meio, tá vendo, ó? Aí, ó, colocou aqui na pontinha da linha, segurou, ó, segurou aqui, vinca de um lado e vinca do outro. Pronto, ó, esse, esse foi o segundo passo, né? Depois que você vincou, é o segundo passo. Agora, como que você vai fazer? Você vai, novamente, virar como se fosse um envelope de carta, tá vendo, ó? Só que não dá pra guardar nada aqui dentro, só o formato. Agora, você vai pegar aqui, ó, novamente. Agora, você vai vincar daqui para cá, tá? Ó, daqui, ó. Ó, novamente, fazendo triângulo, ó. Esse triângulo vai deixar essa pontinha sobrando aqui, ó. Lembrando de continuar fazendo a medida da linha que você deixou aqui no meio. Fez o triângulo de um lado. Você vai fazer o mesmo do outro lado. Tá dando pra perceber que tá sobrando um pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho, depois, você vai virar ele para cima, tá? Do mesmo jeito que você dobrou o triângulo desse lado, você vai dobrar do outro lado. Você vai trazer a folha para o outro lado. Vamos lá. Quebrei meu tripé e o celular tá toda hora caindo. Prontinho, ó. Prontinho, percebeu? Ó, igualzinho, ó. Olha aqui em cima. Beleza? Finca bem, pra ficar bem bonitinho. Aí, você pega essa parte que tá aqui em cima e já vira ela pra cá. Prontinho, ó. Olha só como ficou. Virou ela pra cá. Agora, vamos fazer a próxima. É como se você fosse fazer uma ave, ó. Pensa numa ave. Sabe aquelas aves que voam tudo, tudo iguais? Vamos lá. Pensando na ave, você vai dobrar pras asas dela, como se a ave fosse bater asa, né? Ó, pega aqui. Não é desse lado. É desse, ó. Você vai virar para cima, fazendo como se você estivesse fazendo as asas da ave. Ó. Aí, torna a vincar novamente. Ó, vinca de um lado, vinca do outro. E aqui, você vai fazer do mesmo jeito, ó. Mais um triângulo, ó. Que é a asa do avião. Você vai pegar aqui, ó. Pega no biquinho aqui, ó. Pra fazer bem certinho. E vai acertando, acertando, pra fazer o triângulo, ó. Que vai vincando, ó. Mesmo jeito que você fez desse lado, ó. Tá vendo, ó. Aí, você vai fazer o outro. Você vai virar. Coloca o dedo aqui pra fazer a pontinha, ó. A pontinha do triângulo. Coloca o dedo, vai dobrando. Vai virando. Ó, acertando. Lincou aqui a pontinha, ó. Vai acertando ele. E vai fazendo o triângulo, ó. Já, o avião já tá pronto. Aqui é só abrir. Olha só. Ó. Continua vincando. Agora, vamos abrir o avião, ó. Abrindo. Aí, aqui, tá pronto pra jogar o avião. Aí, o que que acontece? Depois, você vai mandar as crianças decorarem aqui por cima, aqui por dentro, aqui embaixo. Do jeito que eles quiserem, tá? Ah. Teve uma criança que descobriu que ele também faz dessa forma. Que ele também dá pra segurar aqui embaixo, ó. Na hora que você quer jogar, dá pra segurar aqui embaixo e ele já fica assim, ó. Né? Assim todo. Certo? Como ele é branco, não dá pra ver tanto, né? Mas você vai ver o das crianças, quando eles fizeram cada um mais lindo. Olha só. Que lindo, ó? Tô segurando embaixo, naquela dobrinha, ó. Que a gente fez aqui. É só colocar o dedo aqui dentro. Segura aqui, ó. E aí, eu me abro o gato. Aqui tem a nossa dobradura. Você pode estar explorando a figuração. Mas tudo isso aqui é um texto que foi destruindo, passo a passo, dando direcionamento com o que você faria. Achei melhor eu gravar a montagem em casa, porque as crianças ficam muito eufóricas e faz muito barulho. Então, eu deixei pra fazer a outra parte aqui na minha casa. Eles brincaram bastante, eu vou colocar aí pra vocês também. Ficaram muito eufóricos, levaram o aviãozinho pra casa. Isso é muito bom. E eles vão passando pro outro. Olha, você não veio pra aula. Foi tão legal. A gente construiu um aviãozinho, né? E aí, ô professora, você vai fazer de novo? Então, aí a gente fala, não falta na aula. Vai dando incentivo pras crianças. O texto instrucional é um gênero textual. É um gênero textual que tem como principal característica a informação. É nada mais, nada menos que um texto que passa orientações, né? Te orienta, te instrui como você vai construir alguma coisa. Como, por exemplo, como você vai fazer uma receita de bolo, né? Esse é o mais prático. É o exemplo mais fácil que a gente tem. Mas também tem várias outras coisas. Como usar um celular. Como montar um móvel. Como construir uma parede, por exemplo, né? Tudo isso são textos instrucionais. Você vai escrever tudo aquilo ensinando uma pessoa. Qualquer coisa que você vai ensinar alguém. Então, é um texto instrucional. Agora, eu vou deixar pra vocês aí as crianças brincando. Pessoal, lembra que tem aula? Tem aula na sala. Pessoal, lembra que tem aula. Pessoal, lembra que tem aula. Pessoal, lembra que tem aula. Prontinho! Chegamos ao final da aula de hoje. Quero agradecer a você que chegou até o final. A você que compartilhou com alguém. Quem não compartilhou, por favor, compartilha aí com alguém. Que você imagina que vai gostar desse conteúdo. Certo? Eu agradeço a você que está sempre acompanhando a Proelim. Um beijo no coração. Amo todos vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.